Faltou terminar o gizmo aqui, né? Curiosamente, algumas semanas atrás eu estava vendo um monte de trechos do filme dos Gremlins. É um filme que eu gosto muito. Muito criativo, eu acho, o conceito do Gremlins. Ficar preso até o final do filme, mas vamos lá. É, Gabriela, eu acho que você mandou muito bem, viu, o sombreamento aqui. Adorei esse muro de tijolo. A mão fica preta depois de desenhar assim. Experimenta desenhar com pastel seco para você ver a sujeira que é. Mas é uma delícia, eu adoro. Pastel seco, grafite. Carvão eu usei pouco, tá? Mas ele suja mais ainda. Você mandou bem nas texturas. Aqui ele ficou um pouco uniforme, né? O tom de cinza, mas tudo bem. Acho que uma primeira vez que você fez aqui ele ficou bonitinho. As árvores. Vamos ver as árvores. Você falou que demorou pra caramba para fazer as árvores. Elas estão legais. Estão legais, sim. A forma do tronco dá para ver bem. O jeito da textura também. Está bem definido aqui algumas partes dela. Esse tronco está bem legal. Tem uma sombra mais forte aqui nesses galhos. Pesou mais aqui. Aqui a única questão é a seguinte. Você começou a textura de folha aqui embaixo de um jeito. E aqui você está fazendo de outro. Então, ou você ainda... Não sei se você terminou já. Essa árvore vai fazer mais detalhes. Mas é importante você manter uma unidade na escolha da textura que você optou, tá? Aqui embaixo ficou certinho a grama. Tem mais um aqui embaixo que essa está bem legal. Bem legal aqui a copa das árvores. A folhagem eu gostei. Eu acho que o tronco você pode demarcar algumas linhas mais fortes, tá? Gramado ficou bom. Aqui também. Essa está bem legal. Essa está bem legal. Acho que foi o que eu mais gostei foi essa aqui. Então, você pode dar uma definida em algumas partes, assim, da árvore. E puxar, por exemplo, né? Algumas dessas texturas que eu falei, né? Não muito, tá? Até porque está meio longe. Então, nem apareceria tanto, né? Mas só para não ficar um sombreado muito liso, assim. E você pode até chapar mais, assim. É um truque, ó. Onde está mais próximo da copa da árvore, vai fazer sombra. Então, você pode deixar mais escuro e até ir dando uma clareadinha. Um pouquinho mais o tronco, assim, a copa da árvore eu gostei. Agora, onde seria interessante isso? Aqui, ó. Está vendo que sumiu meio que o tronco, né? Então, se você, opa, marcar mais forte aqui, ó. Não por igual, tá? Não funcionaria fazer chapado também, nesse caso. Ele já... Está vendo, ó. Ele já aparece mais ali, né? Eu usei HB2B6B. Teria que ter mais... Não. Está bom. HB2B6B, está bom. Deixa eu te mostrar um outro esqueminha nesta árvore aqui. Então, aqui, por exemplo. Esse tronco está bem legal. Aqui o tronco está bem legal. A graminha aqui também. Você pode, quando quiser fazer uma árvore um pouquinho mais estilizada. Você definiu bem aqui os gomos principais, né? Aqui e aqui também. Você pode trabalhar essa textura, que nem eu mostrei ali, né? E fazendo assim, ou pequenos... Vai e volta assim, né? Vamos, vai e volta assim. E aumentando a textura, você pode fazer isso. Ou você pode trabalhar esse sombreamento mais... Achuradinho, assim, né? Olha, aqui tem outra copa de árvore. Fazer ele mais achuradinho, assim, né? E aí, você segue esse mesmo padrão... Na árvore inteira. Variando ali devidamente, onde você tem mais contraste, onde você tem menos. E aí, o que é importante? Está vendo que todos eu estou fazendo meio que nessa direção, com essa angulação? Tentar manter um pouco desse padrão em todos os gomos aqui, né? Não pode acontecer de, tipo, aqui está assim, aí o outro negócio eu faço assim, ó. Ele fica meio esquisito. Ele não vai ficar com tanta textura de folha. Mas, para você visualizar... Mais deitado. Mas, para você visualizar... Mas, para você visualizar, né? O... Profundidade da árvore e tal. Também é uma solução. Vai dando uma... Um volume ali. Aí, algumas partes você pode escurecer mais, outras fazer mais... Sutil. Enfim, você pode até colocar algumas... Partezinhas mais soltas em alguns pedaços. Tá? Então, são formas de você estilizar, né? Uma... Uma árvore. Ela não chega a ficar ultra realista, mas também não... Não vira um cartoon. Ela encaixa ali num desenho... Próximo do realista, né? São maneiras de você simplificar. E aí, também, você não vai ficar necessariamente... Oito horas em cada árvore, né? Porque fazer uma textura dessa aqui, eu sei que demora. Né? Você pode simplificar. Então, aqui, por exemplo, ó. Toda essa área aqui, ó. Toda essa área aqui. Chapar. Você sabe que vai ser um preto chapado. Total. E aí, na transição, é que você vai demarcando um pouco mais, assim, ó. Onde está... Onde é mais chapado, você já... Manda um pretão total. E aí, você vai demarcando. E aqui, onde é mais claro, ó. Aí, você só marca alguns, assim. Só pra não ficar... Pelado, né? Tá? E vai marcando dessa forma. Aí, a transição é importante, tá? A transição aqui do preto chapado pro... Pro médio ali, né? E aí, onde é escuro, você nem perde tempo fazendo um monte de bolinha. Já manda um chapadão mesmo ali. E vai. Tá? São alguns processos aí, né? Que a gente vai se entendendo com o material. E vai... Pegando o jeito aí. Mas ficaram muito bons, viu, esses exercícios. Pode dar sequência. Pode ir fazendo outros objetos, outras texturas, né? O bichinho feopudo aqui. O gizmo que você tá fazendo ainda. Tem ali o gato, o lobo, outras referências que eu deixei também. Tá? E é isso. É isso.